Exatamente, estou aqui ao lado do Arouca, chegou o jogo de número 600 na carreira, uma estreia com certa tensão nesse final, mas ganhando né Arouca? Primeiramente fico feliz de ter estreado e estreado com o pé direito, com uma vitória, acho que a equipe está de parabéns, por mais que tenha sofrido um pouquinho no finalzinho ali, mas faz parte. Campeonato Brasileiro é assim, não existe jogo fácil, o importante é conquistar os três pontos e sobre os 600 jogos é uma marca, sem dúvida, que me deixa muito feliz, agradeço a Deus por estar completando essa marca aí, espero completar muito mais jogos aí, se Deus quiser. Obrigado aí o Arouca! E para meu amor!